A temporada de velocidade continuou no passado fim de semana no Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril, com corridas do Campeonato Nacional de Fórmula 4 e de alguns troféus monomarca, numa jornada morna. A última corrida do programa acabou por ser a melhor disputada, com vários pilotos dos Toyotas de iniciados a passarem pelo primeiro lugar e com a vitória a ser decidida em cima da meta. A corrida reservada aos pequenos Toyota Starlight foi uma das mais animadas do programa. Isabel Sandra, que tinha sido a mais rápida nos treinos, após a partida acabou por perder o primeiro lugar para Pedro Rodrigues. Almarino de Moreira também tinha conseguido ganhar uma posição a Isabel Sandra, mas na curva do tanque quase o ia saindo da pista, sendo ultrapassado por António Pires. O início de corrida muito movimentado, com os cinco primeiros classificados, Almarino de Moreira, Pedro Rodrigues, Isabel Sandra, Nuno Jacume e António Pires a discutir entre si o comando da prova. Na parabólica entre outros e quando seguia atrás de Almarino de Moreira, António Pires alargou a sua trajetória e desceu um lugar na classificação. O interesse da corrida não estava só nos lugares da frente. Seis pilotos estavam também envolvidos numa intensa luta pela posse do sétimo lugar. José Gomes comandava as operações, sendo seguido por Armando Parente e António Tavares. A meio da prova, Nuno Jacume, ocupava o primeiro lugar, enquanto Pedro Rodrigues, então terceiro, não consegue evitar uma atravessadela na parabólica interiores. Mas, Isabel Sandra é a principal beneficiada, quando desliza o seu adversário, já que ascendeu ao terceiro posto. A volta mais rápida da corrida era realizada por Álvaro Figueira, oitavo classificado com o tempo de 2'07'4. Nas últimas voltas da prova, Nuno Jacume tinha conseguido ganhar alguma vantagem em relação ao segundo classificado, Almarino de Moreira, que por sua vez era pressionado por Isabel Sandra. Na luta pela sexta posição, Armando Parente distanciou-se do grupo formado por Charles Flores, Álvaro Figueira, Miguel Correia e Luís Veloso. Luís Veloso, que com uma trajetória desastrosa na parabólica interior, perde algumas posições. Aproximava-se o final da corrida. Nuno Jacume continuava no primeiro lugar, mas Almarino de Moreira estava muito perto. Na saída da parabólica, Almarino de Moreira colocou-se ao lado do seu adversário e conseguiu vencer a prova. Esta foi a história da corrida, mas mais tarde nas verificações técnicas, foram detectadas irregularidades nos motores de Almarino de Moreira e Isabel Sandra. Com a desclassificação de ambos, Nuno Jacume obteve o triunfo na prova, enquanto Pedro Rodrigues ascendeu ao segundo lugar à frente de António Pires e Armando Parente. José João Magalhães foi o dominador da prova de abertura do troféu Ronaldo Clio de Velocidade, temporada de 93. José João Magalhães assumiu o comando da prova depois da partida para não mais o largar. José Araújo ocupava a segunda posição, sendo seguido por João Pina Cardoso, Celestino Araújo, Vasco Campos, Jorge Leite, Pedro Lacerda e Emílio Marta. Participaram nesta corrida 20 pilotos. Jorge Almeida, o último classificado, não conseguiu evitar um pior na curva VIP e perdeu o contacto com os seus adversários. Entretanto, João Pina Cardoso ganhava um lugar a José Araújo, que por sua vez cedia mais uma posição a Celestino Araújo. Pina Cardoso, nesta fase da corrida, partia em perseguição do comandante da prova, José João Magalhães. A luta pela terceira posição continuava muito acesa. Celestino Araújo, na tentativa de segurar atrás de si Vasco Campos, acabou por perder o controle do carro, descendo algumas posições na geral. Durante algumas voltas, João Pina Cardoso ainda chegou a incomodar José João Magalhães. Só que o piloto do Clio Nº 1 nunca se deixou surpreender. Em uma fase decisiva da corrida, atacou forte e conseguiu ganhar alguma vantagem a Pina Cardoso. Jorge Leite, na parabólica interior, ganhava um lugar a Celestino Araújo. O piloto do Clio Nº 2 conseguiu terminar a corrida na 5ª posição, mas seria posteriormente desclassificado por ter ultrapassado um concorrente numa zona com bandeiras amarelas. A meio do pelotão, João Vilares, José Carlos Rodrigues e Rui Castro Lopo estavam envolvidos no intenso despido. O mesmo já não sucedia nos lugares da frente, onde José João Magalhães dominava a corrida e preparava-se para vencer a primeira prova da temporada. Já perto do final da corrida, Vasco Campos e João Pina Cardoso trocaram várias vezes de posições, animando o reduzido número de espectadores presentes no autódromo de Estorilo. José João Magalhães foi um justo vencedor da corrida e ficou à frente de João Pina Cardoso, Vasco Campos, José Araújo e Pedro Lacerda. Para mim foi uma prova bastante difícil, porque os concorrentes que vinham atrás de mim estavam a andar bastante depressa. E, aliás, o João Pina Cardoso chegou-me a ultrapassar ao fundo da reta da meta, fê-lo com alguma dificuldade e, portanto, prejudicando a sua trajetória, o que me permitiu depois fazer a curva 2 melhor e ultrapassá-lo, portanto, na curva 2 por dentro. No troféu e após esta prova, José João Magalhães ocupa a primeira posição com 20 pontos, mais 3 que Pina Cardoso e mais 5 que Vasco Campos. Mário Silva foi o piloto mais rápido nos trechos, mas após o Sinal Verde e com uma partida menos boa, acabou por perder a primeira posição para Miguel Conceiros. No início da segunda volta, na travagem para a curva 1, Mário Silva voltava ao comando da prova, depois de ganhar um lugar a Miguel Conceiro. Nas voltas iniciais da corrida, os dois primeiros classificados mantiveram entre si uma interessante luta pela posse do comando da corrida. Miguel Bravo mantinha a terceira posição, à frente de Manuel Barbosa e Moreira da Silva. No final da reta da meta, Abel Soares e António Magalhães não se entenderam e o toque entre ambos foi inevitável. Na sétima volta, Manuel Barbosa é pressionado por Miguel Bravo, que toca no seu adversário em plena reta da meta. Na travagem para a curva 1, Miguel Bravo cursou a passagem e acabou por sair da pista. Manuel Barbosa, ao volante do polo número 19, também acabou por perder o controle do seu carro, sendo ultrapassado por Miguel Lacerda. Mário Silva, com o desenrolar da prova, foi aumentando a sua vantagem em relação ao segundo classificado Miguel Conceiro. Depois de ter regressado à corrida, já muito atrasado, Miguel Bravo tentava recuperar algumas posições. Na curva VIP, envolveu-se em mais um acidente, desta vez com António Conceição. Se Miguel Bravo pôde perseguir em prova, terminando no oitavo lugar, se o mesmo já não sucedeu com António Conceição, foi obrigado a ficar pelo caminho. Nas últimas voltas de uma corrida morna, Miguel Conceiro, então segundo, foi obrigado a abrandar o ritmo em virtude de um problema no compressor do seu carro. Miguel Lacerda ascendia desta forma ao segundo posto, mas não iria estar nessa posição por muito tempo. Na entrada para a parabólica interiores, o piloto-carro número 23, travou tarde mais e permitiu que Manuel Barbosa lhe ganhassem lugares. Mário Silva venceu a corrida. A prova ocorreu inicialmente com bastante luta, de um adversário Conceiro, não esperava tanto, foi bastante difícil até meio, arranquei mal aqui no autódromo, porque arranquei do lado pior, e ele conseguiu um bom arranque, manteve-se em primeiro, passei, mas deu-me sempre réplica bastante até meio da prova. Depois deve ter sucedido algum problema, que eu não sei neste momento, e tenho pena ter ficado sozinho, senão era mais divertido até ao fim. Após esta prova, Mário Silva comanda o troféu com 93 pontos, Manuel Barbosa ocupa a segunda posição com 77, e depois Miguel Bravo e Miguel Conceiro, ambos com 66 pontos. A ACDME tem sido a entidade organizadora das corridas disputadas no Estoril, e agora, para além de ter passado a contar com o novo Payscar, o que vem a aumentar a segurança dos pilotos em pista, também tem planos para que o público acorra em maior número à nossa, ainda única, pista permanente. Com o início de mais uma temporada de velocidade, a ACDME, Associação dos Comissários de Desportos Motorizados do Estoril, efetuou um grande esforço financeiro para melhorar a segurança dos pilotos, e adquiriu um Forescore Quasworth de assistência rápida. A aquisição do novo Payscar, pintado de verde alface, só foi possível com a colaboração da Ford Lusitana. Só dessa maneira que foi possível realmente gastar uns milhares de contos, não só para comprar o carro, como para equipá-lo como carro de intervenção médica, portanto, terá todo o material inerente a uma intervenção médica bastante rápida. Para concretizar os seus projetos, a ACDME conta com o apoio dos pilotos e das marcas que estão envolvidas no Nacional e Troféus de Velocidade. O nosso apoio é os próprios pilotos, é as próprias marcas que investem nos seus troféus e que colaboram com as organizações, portanto, numa verba para realmente ser possível organizar. Porque se não fossem as marcas, nem os pilotos, essencialmente, não era possível. Eles são os nossos principais patrocinadores. Mas as melhorias não se ficaram por aqui. Com a mudança de patrocinadores, os comissários de pista têm agora fatos novos. O esforço efetuado pela ACDME foi grande, mas continua a não ser recompensado pelo público, que se mantém afastado do Autódromo Fernanda Pires da Silva. Infelizmente, isso é verdade. Eu julgo que tenho uma receita para isso, só que a ACDME ainda não teve hipóteses monetárias para resolver esse problema. Qual é a receita já agora? A receita é em cada corrida que há aqui no Autódromo, haver uma prova internacional. Pode não ser uma prova de grande cartaz no estrangeiro, mas desde que seja novidade no Autódromo, é lógico que as pessoas vêm ver. Porque quem vem ao Autódromo vem sempre ver os mesmos carros, os mesmos pilotos. Os vencedores, geralmente, são sempre 3, 4 em cada troféu. Portanto, torna-se um bocado monótono. Eu próprio reconheço isso e, como vai lá, pondo no lugar do espectador, dou-lhe razão ao espectador. Caso não seja possível a realização deste projeto, ainda no decorrer deste ano, vamos ter de esperar por 94, para ver se as corridas internacionais, a par com as provas portuguesas, são a fórmula correta para trazer os espectadores ao Estoril. Ainda na pista do Estoril, decorreram as duas primeiras provas do Nacional de Fórmula 4, com Gonçalo Gomes e Rosário Souto Maior, em plano de evidência, ao vencer, respectivamente, esta dupla jornada do campeonato, com os carros de 1.800 e 1.600 centímetros cúbicos. Gonçalo Gomes obteve a pole position para a prova de abertura do Campeonato Nacional Móbil de Fórmula 4. Gomes dividiu a primeira linha da grelha com Carlos Azevedo, enquanto Rosário Souto Maior, com o sétimo tempo, era a primeira dos concorrentes ao campeonato de 1.600 centímetros cúbicos. Na largada, Gonçalo Gomes foi o mais rápido e assumiu o comando da prova. Seguiam-se-lhe Carlos Azevedo, Miguel Vilar, Carlos Borges, Pedro Vaquinhas e Francisco Sandicastro. Em pista estavam 24 monolugares para um programa de duas corridas ao estilo do Campeonato Amão de Turismo. Ainda no decorrer da primeira volta, com Gonçalo Gomes na liderança e Carlos Azevedo no segundo posto, Miguel Vilar despistou-se e perdeu o terceiro lugar. Gonçalo Gomes continuava no comando e ia aumentando gradualmente a sua vantagem sobre Carlos Azevedo. Francisco Sandicastro era terceiro, seguido por Pedro Vaquinhas e Carlos Borges. Rosário Souto Maior liderava o campeonato de 1.600. Esta foi a primeira prova dos novos nacionais de Fórmula 4. Dois campeonatos distintos, cujos corridas se disputam ao mesmo tempo. O campeonato aberto aos fórmulas com motores de 1.800 centímetros cúbicos e 16 válvulas e outra competição reservada aos concorrentes que ainda utilizam os antigos 1.600. Na categoria superior comandava Gonçalo Gomes e mais atrás, Carlos Borges procurava ganhar o quarto lugar a Pedro Vaquinhas. Borges acabou por ultrapassar Vaquinhas e seguiu no encalço de Francisco Sandicastro, o terceiro classificado. Na liderança dos 1.600 continuava Rosário Souto Maior, mas um grupo de quatro pilotos lutava pelas posições imediatamente a seguir. De entre estes, Nelson Basto levava a melhor, seguido de perto por Manuel Fernandes, José Pedro Fontes e Miguel Rodrigues. A meio da corrida, que tinha um total de oito voltas, o resultado final em relação aos dois primeiros lugares estava mais do que estabelecido. Gonçalo Gomes, que mantinha o comando desde a largada, nunca viu a sua liderança ameaçada por Carlos Azevedo. O interesse da prova centrou-se então na luta pela terceira posição. Carlos Borges já conseguiu ultrapassar Francisco Sandicastro e detinha o terceiro posto, enquanto Pedro Vaquinhas seguia no quinto lugar. Os três rodavam muito próximos e na penúltima volta trocaram de posições mais uma vez. Sandicastro conseguiu finalmente garantir o terceiro posto ao passar Carlos Borges. Pedro Vaquinhas também ultrapassou Borges, mas o piloto do Vector recuperou e ascendeu à quarta posição, seguido por João Barbosa. Rosário Souto Maior foi sempre a primeira do campeonato de 1.600, com Nelson Basto na segunda posição e Manuel Fernandes em terceiro. Foi com a vitória para Gonçalo Gomes que terminou a primeira corrida dos nacionais de Fórmula Flora. Os concorrentes entraram nas boxes para um intervalo de 15 minutos, que podia ser aproveitado para mudança de pneus e acertos de afinação. O reabastecimento era interdito. Uma inovação que permitiu disputar duas corridas na mesma carga, é exemplo do que sucede em outros campeonatos europeus. O relógio, instalado no final das boxes, indicava o tempo disponível de permanência naquela zona. A granha de partida para a segunda corrida foi estabelecida de acordo com a classificação obtida na primeira prova. Assim, Gonçalo Gomes voltou a largar da court position e Carlos Azevedo foi novamente o segundo. Quando o semáforo verde se encendeu, Gomes assumiu a liderança, seguido por Azevedo, Francisco Zanicastro, João Barbosa e Pedro Baquinhas. Nos primeiros metros de corrida, não se registaram quaisquer alterações na classificação geral e os pilotos entraram na reta interior pela ordem de largada. Mas Miguel Rodrigues, um dos concorrentes ao campeonato de 1600, já procurava recuperar alguns lugares e foi obrigado a fazer uma travagem mais forte à entrada para a Paraguá. Lá na frente, Gonçalo Gomes mantinha-se na primeira posição, seguido por Carlos Azevedo. Francisco Zanicastro era terceiro e João Barbosa, um estreante neste campeonato de 1800, ocupava o quarto lugar. Na segunda volta, Carlos Azevedo ultrapassou o Gonçalo Gomes e ascendeu ao comando da prova. Azevedo mantinha-se na liderança até à penúltima passagem pela reta da meta. Mais atrás, Francisco Zanicastro tinha que se defender dos ataques de João Barbosa e Pedro Boquinhas. À entrada para a Parabólica Interior, Barbosa tentou ganhar um lugar, mas a banobra não resultou. O piloto Van Diemann despistou-se, entrando na escapatória. Apesar de ter conseguido voltar à pista, João Barbosa caiu para o sétimo lugar. Mais tarde recuperou e terminou a corrida na quinta posição. Rosário Sotomayor liderava, como sempre, o campeonato de 1600, seguida por Nelson Basto e Miguel Rodrigues. Carlos Azevedo mantinha-se no comando desta segunda prova do Nacional de Fórmula 4, mas Gonçalo Gomes já diminuirá a desvantagem que o separava do piloto da Van Diemann. Gomes era, entretanto, o concorrente mais rápido em pista, obtendo a melhor cronometragem da corrida. E na última volta, Gonçalo Gomes ultrapassou Carlos Azevedo e ganhou-lhe o primeiro lugar. Mas Azevedo não perdeu o contacto com o monolugar do líder da corrida e os dois primeiros entraram na reta da meta lado a lado. Quando foi baixada a bandeira de xadrez, Gonçalo Gomes ganhou por escassos centímetros. Um final muito animado que conferiu o terceiro lugar a Francisco Sandi Castro e a vitória nos 1600 a Rosário Sotomayor. Tardou, mas finalmente consegui. Foi difícil, não foi fácil. A primeira foi mais fácil porque, pronto, meti-me logo no meio dos 1800 e aí consegui apanhar o andamento deles. Ótimo. A segunda já foi mais difícil porque tive a luta do Nelson. O Nelson estava lá bem. Até que me consegui depois afastar um bocadinho e consegui descansar um bocadinho. Mas não foi fácil. Isto é muito importante para ti porque eu sei que tinha as dificuldades com patrocínios, não é? É extremamente importante. Estas duas vitórias hoje asseguraram a minha presença na próxima prova porque se assim não fosse a coisa era bastante complicada. Foi ótimo. Foi o que eu acho que foi um início em cheio. Correu-me bastante bem esta prova, principalmente a primeira manga. Na segunda tive mais problemas. O Azevedo esteve sempre à frente. Só consegui passá-lo na última volta. Mas acho que fiz uma boa prova.